O jornalista Samia Buana, popularmente conhecido como secretário da cidade, faleceu nesta sexta-feira, 10 de dezembro, aos 79 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O comunicador estava internado no Hospital Apivida, no Recife. A informação foi confirmada pelo seu filho, o advogado Paulo Buana. Segundo o filho de Samia Buana, o jornalista sofreu três paradas cardíacas e, na última, não conseguiu ser reanimado. Samia Buana estava internado em estado grave desde a quinta-feira, 2 de dezembro, após sofrer um acidente doméstico. Em entrevista à TV Jornal, na semana passada, Paulo Buana contou que seu pai estava em casa quando caiu e bateu a cabeça. Devido à gravidade do episódio, ele precisou ser enturbado. Além da cabeça ter sido atingida, causando um traumatismo crâniano, o comunicador também havia sofrido uma fissura no fêmur e precisou passar por cirurgia. Samia Buana foi um empresário da comunicação, apresentador de televisão, jornalista e radialista pernambucano. Em sua consagrada carreira, passou por grandes veículos do Recife, como a Rádio Jornal. Com origem libanesa, por parte dos pais, o comunicador ficou conhecido por suas reivindicações por melhorias para a população e passou a ser chamado de ou secretário da cidade. Nos últimos anos, ele estava com o canal no YouTube Café com Sammi, no qual realizava entrevistas sobre a atualidade e convidava personalidades locais e nacionais para participar da conversa. Samia Buana falava em seu canal sobre política, cultura e muitos outros assuntos. Ternurinha era como Samia Buana saudava de forma carinhosa seus ouvintes e a expressão ficou marcada entre os pernambucanos. Amém. 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 Amém.